Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Walter Coelho aqui, o matemático teca, trazendo aqui uma equação do primeiro grau. Qual é o valor de x aqui? Bom, observe que temos aqui, nesse termo, temos um denominador, o 3. Então, para iniciarmos a resolução desta equação aqui, temos que eliminar esse denominador aqui, ok? Como temos apenas esse 3, podemos multiplicar toda a equação por 3. Sendo assim, vou multiplicar toda a equação por 3. Ficando aqui, x vezes 3, 3x mais... Agora, esse termo aqui, temos x mais 5 sobre 3, vezes 3. Esse 3 se cancela com esse 3 aqui embaixo, que vai sobrar apenas essa parte aqui de cima, o x mais 5. Então, fica x mais 5. Isso é igual a 7 vezes 3, 21. Beleza! Agora, ficou bem simples, né? Chegamos em uma equação sem denominador. Então, podemos pegar aqui, 3x mais x fica 4x mais 5, igual a 21. Dessa forma, esse 5 que está somando aqui no primeiro membro, vou passar subtraindo para o segundo membro, ficando 4x igual a 21, menos 5. E daqui, temos 4x igual a 21, menos 5, 16. Esse 4 que está multiplicando x aqui, passo dividindo. Então, fica x igual a 16 dividido por 4, 4. Prontinho! Encontramos o valor de x. x igual a 4. Sendo assim, resolvemos esta equação do primeiro grau. Ok? Compreendido aí? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aí o seu like. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!